Os Cromos de Corral de Moinas Fui a dizer na capquese Que se for só nas mamas e depois das sete Não é pecado Zé, nativo número 143 de Corral de Moinas Um homem com 92 quilos de colesterol E o olhar sensual de uma osca Se elas nos convidam para dançar Como é que vai ser, Zé? Desgraçá-me-nos todos Ainda por cima está-nos sem cueca Sente Pecados Rurais Combinado 21 de Novembro nos Cinemas